Assados Bom Gosto, Avenida Glória 382, fone 3321-4003, WhatsApp, em tela, anote aí, 99761-3008, João Marcelo conosco aqui, vamos destacar pra vocês as delícias aqui de Assados Bom Gosto pra você, olha as imagens, sensacional aí, em tela pra você, esse destaque, não é? Tudo bem, João Marcelo? Tudo bem, graças a Deus, bom dia pessoal, de Assis, região, que acompanha a gente, nosso canal, nosso trabalho, hoje a gente tá aqui pra apresentar o nosso cardápio que a gente tem já durante toda semana, todo sábado e domingo, e também o que vai ter a mais pro Natal aí, o Natal já tá chegando, então a gente já tá preparando pra vocês se adiantarem também e preparar as suas delícias aí do Natal Exatamente, pessoal, atenção, por gentileza, vejam só, o que vocês têm aqui no cardápio natalino, fim de ano, Natal, Ano Novo, já chegando por aí O nosso frango recheado, nosso frango desossado e recheado com arroz e filé de frango, que é um prato muito querido aí no Natal, coxa sobre coxa, a costela minga, a panceta também, que é um outro prato bem pururuca, ó, pro Natal é excelente também, o pessoal gosta bastante, ó, bem recheado também, o joelho, a queridinha de todos, que é a costelinha suína e a fraldinha Então esses produtos são os que a gente tem todo final de semana e vai acrescentar a panceta aí pro Natal e Ano Novo Muito bem, assados, bom gosto, repetindo o endereço, telefone pra você, anote aí, Avenida Glória 382 382, ok? Fone 3321 4003, e WhatsApp? 18 997 61 3008 997 61 3008, João Marcelo, o pessoal pode começar a fazer as encomendas? Claro, sem dúvida, inclusive é até bom pra gente poder se organizar, pra poder fazer as encomendas de vocês certinho assim, pra tá retirando na véspera, ou até no dia a gente vai trabalhar na véspera, e no dia com as encomendas já tudo organizada, pra poder tá servindo vocês até as 18 horas aqui nos assados bom gosto do dia 24 Faça seu Natal, seu Ano Novo, muito mais gostoso, aqui com assados bom gosto, porque enquanto você comemora, o pessoal aqui te atende com o maior carinho e profissionalismo Com certeza, é, eu queria agradecer, né, todos os telespectadores aí da TV Mais, né, todo mundo, toda a população assisense, pelo carinho, pela dedicação que tá tendo com a gente aqui E queria agradecer o pessoal do YouTube também, do Instagram, e quem não é inscrito aí de Assis, que se inscreva lá no nosso canal, que tá muito bom A gente ensina as pessoas a montar uma loja dessas, aqui em Assis já tem várias lojas que estão trabalhando, estão seguindo o nosso, o nosso layout, o nosso conselho, e a nossa experiência também, né Então, siga lá, é, no YouTube é Clube dos Assados, e no Instagram é arroba João Marcelo Assados, beleza? Um abraço do João Marcelo a toda a população assisense e mundial aí É, mundial, porque estamos aí na plataforma digital, virtual, é muito interessante E pra você da TV Mais, TV Mais, Canal 22, TV Mais, Canal 41 HD, pode vir também, com certeza, aqui no Assados Bom Gosto A sua semana aí, no dia a dia, né, como que você funciona para aquele amigo telespectador que, porventura, esteja te conhecendo agora Então, agora a gente começou, faz um mês mais ou menos, a gente tá com os espetinhos, das 10h até a 1h, e depois das 4h até as 7h, 19h, né Quarta, quinta e sexta, e aos sábados e domingos, na hora do almoço, com o espetinho aí, bem gostoso, bem caprichado De quarta a domingo, os espetinhos, tá bom? E as outras carnes? As outras carnes são só sábado e domingo mesmo, e feriados, no caso, sábado, domingo e feriados Horário? Das 10h da manhã até 1h da tarde E é bom que faça a encomenda, o João Marcelo chega aqui, já tem a pronta entrega Tem os dois, é bom você se programar e fazer a encomenda, é legal, mas se não quiser também, pode vir e escolher a sua carne aqui na hora Exatamente, venha para Assados Bom Gosto, esperamos você aqui, vem comigo!